PASTA 1 Bran Amanhã chegara límpida e fria, com uma aspereza que sugeria o fim do verão. Partiram ao nascer do dia para ir ver a decapitação de um homem, vinte ao todo, e Bran cavalgava com os outros, nervoso e excitado. Fora a primeira vez que se considerara que ele tinha idade suficiente para ir com o senhor seu pai e os irmãos, ver fazer-se a justiça do rei. Era o nono ano de verão e o sétimo da vida de Bran. O homem tinha sido capturado no exterior de um pequeno povoado nos montes. Rob pensava que se tratava de um selvagem, com a espada a serviço de Mancy Raider, o rei para Lar da Muralha. Pensar nisso fazia a pele de Bran formigar. Lembrava-se das histórias que a velha ama lhes contava à lareira. Os selvagens eram homens cruéis, dizia, escravagistas, assassinos e ladrões. Faziam amizade com gigantes e vampiros, raptavam meninas pela calada da noite e bebiam sangue por cornos polidos. E suas mulheres deitavam-se com os outros durante a longa noite e geravam terríveis crianças meio-humanas. Mas o homem que encontraram amarrado pelos pés e mãos ao muro do povoado, à espera da justiça real, era velho e descarnado, não muito mais alto do que Rob. Perdera ambas as orelhas e um dedo queimados pelo frio e vestia-se todo de negro como um irmão da patrulha da noite, não estivessem as peles esfarrapadas e besuntadas de gordura. As respirações de homens e cavalos misturavam-se em nuvens de vapor no ar frio da manhã, quando o senhor seu pai ordenou que cortassem as cordas que prendiam o homem ao muro e o arrastassem até junto do grupo. Rob e John sentavam-se altos e imóveis sobre os cavalos, com Bran, entre eles, no seu pônei, tentando parecer ter mais do que os seus sete anos e fingindo que já assistira antes a tudo aquilo. Um vento teno e soprava através do portão do povoado. Sobre suas cabeças agitava-se o estandarte dos Stark de Winterfell, um lobo gigante cinzento correndo por um campo branco de gelo. O pai de Brian sentava-se solenemente sobre o cavalo, com longos cabelos castanhos a ondular ao vento. A barba, bem aparada, estava salpicada de branco, fazendo-o parecer mais velho do que os seus trinta e cinco anos. Hoje tinha uma sombra severa sobre os olhos cinzentos e parecia bem diferente do homem que se sentava em frente ao fogo à noite e falava suavemente da era dos heróis e das crianças da floresta. Tirara a cara de pai, pensou Bran, e colocara a de Lord Stark de Winterfell. Houve questões que foram postas e suas respostas dadas ali ao frio da manhã, mas, mais tarde, Bran não recordaria muito do que fora dito. Por fim, o senhor seu pai deu uma ordem e dois dos seus guardas arrastaram o homem esfarrapado até o toco de pau-ferro no centro da praça. Empurraram-lhe a cabeça à força contra a madeira dura e negra. Lord Eddard Stark desmontou e seu protegido, Théon Greyjoy, apresentou-lhe a espada. Chamavam gelo à aquela espada. Era larga como uma mão de homem e mais alta ainda do que Hoppe. A lâmina era de aço valiriano, forjado com feitiços e escuro como fumo. Nada mantinha o fio como aço valiriano. O pai de Bran descalçou as luvas e as entregou a Jory Cassel, o capitão da guarda de sua casa. Pegou o gelo com ambas as mãos e disse Em nome de Robert da casa Baratheon, o primeiro do seu nome, rei dos Andalos e dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos sete reinos e protetor do domínio, pela voz de Eddard da casa Stark, senhor de Winterfell e guardião do norte, Condeno-o à morte! E ergueu a espada bem alto sobre a cabeça. O irmão bastardo de Bran, Jon Snow, aproximou-se. Mantenha rédea curta sobre o pônei, sussurrou. E não afaste os olhos. O pai saberá se assim fizer. Bran manteve rédea curta sobre o pônei e não afastou os olhos. Seu pai cortou a cabeça do homem com um único golpe dado com segurança. O sangue borrifou a neve, tão vermelho como o vinho de verão. Um dos cavalos empinou-se e teve de ser segurado para que não fugisse. Bran não conseguia tirar os olhos do sangue. A neve que rodeava o poste bebia-o com sofreguidão, ficando cada vez mais vermelha enquanto ele observava. A cabeça bateu numa raiz grossa e rolou. Parou perto dos pés de Greyjoy. Theon era um jovem esguio e escuro de dezenove anos que achava tudo divertido. Soltou uma gargalhada, pôs a bota sobre a cabeça e deu-lhe um pontapé. — Gretcheno! resmungou Jon, suficientemente baixo para que Greyjoy não ouvisse. Pôs uma mão no ombro de Bran, que olhava o irmão bastardo. — Esteve bem! disse-lhe Jon solenemente. Jon tinha quatorze anos, já era experiente na justiça. O tempo parecia mais frio durante a longa viagem de regresso a Winterfell, embora o vento tivesse caído e o sol estivesse mais alto no céu. Bran cavalgava junto aos irmãos, bem adiantados em relação ao resto dos cavaleiros, com o pônei esforçando-se ao máximo para acompanhar o ritmo dos outros cavalos. — O desertor morreu com bravura! disse Rob. Era grande e largo e crescia dia a dia, com as cores da mãe, a pele clara, os cabelos vermelho acastanhados e os olhos azuis dos tule de correrio. Tinha coragem, pelo menos. — Não! disse Jon Snow calmamente. Não era coragem. Este estava morto de medo. Podia se ver em seus olhos, Stark. Os de Jon eram de um cinzento tão escuro que pareciam quase negros, mas pouco havia que não vissem. Tinha a mesma idade que Rob, mas os dois não eram parecidos. Jon era esguio e escuro, enquanto Rob era musculoso e claro. — Este era gracioso e ligeiro. Seu meu irmão, forte e rápido. Rob não estava impressionado. — Que os outros levem seus olhos! — praguejou. — Ele morreu bem. — Fazemos uma corrida até a ponte? — Fazemos! disse Jon, impulsionando o cavalo em frente. Rob praguejou e seguiu-o, e galoparam pela trilha afora, com Rob aos gritos e assobios, e Jon silencioso e concentrado. Os cascos dos cavalos levantavam nuvens de neve por onde passavam. Bran não tentou segui-los. Seu pônei não era capaz de acompanhá-los. Viram os olhos do homem esfarrapado e estava agora pensando neles. Após algum tempo, o som das gargalhadas de Rob atenuou-se, e os bosques ficaram silenciosos novamente. Estava tão embrenhado nos seus pensamentos que não ouviu o resto do grupo até que seu pai pôs o cavalo a par com sua montaria. — Está bem, Bran? Perguntou, não sem simpatia. — Sim, pai, disse Bran. Olhou para cima. Envolto em peles e couros, montado no grande cavalo de guerra, o senhor seu pai pairava acima de si como um gigante. — Rob diz que o homem morreu brevemente, mas John disse que ele tinha medo. — E o que pensa você? Perguntou-lhe o pai. Bran refletiu sobre o assunto. — Pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? — Esta é a única maneira de um homem ser valente, seu pai respondeu. — Compreende por que eu o fiz? — Ele era um selvagem, disse Bran. Eles roubam mulheres e vendem-nas aos outros. Seu pai sorriu. — A velha ama tem andado outra vez a lhe contar histórias. Na verdade, o homem era um insurreto, um desertor da patrulha da noite. Ninguém pode ser mais perigoso. O desertor sabe que sua vida está perdida se for capturado, e por isso não vacilará perante nenhum crime, por mais vil que seja. Mas você não me compreendeu bem. A pergunta não era sobre o motivo por que o homem tinha de morrer, mas sim por que eu tive de fazê-lo. Bran não tinha resposta para aquilo. — O rei Robert tem um carrasco? Respondeu em tom incerto. — Tem, admitiu o pai. — E os reis Targaryen também tiveram antes dele. Mas o nosso costume é o mais antigo. O sangue dos primeiros homens ainda corre nas veias dos Stark, e mantemos a crença de que o homem que dita a sentença deve manejar a espada. Se tirar a vida de um homem, deve olhá-lo nos olhos e ouvir suas últimas palavras. — E se não conseguir suportar fazê-lo, então talvez o homem não mereça morrer. Um dia, Bran, será vassalo de Rob, mantendo um domínio seu para o seu irmão e o seu rei, e a justiça caberá a você. Quando esse dia chegar, não deve ter nenhum prazer na tarefa, mas tampouco deverá desviar os olhos. Um governante que se esconde atrás de executores pagos depressa se esquece do que é a morte. Foi então que Jon reapareceu sobre o cume da colina à frente do grupo. Acenou e gritou-lhes. — Pai! Bran! Venham depressa a ver o que Rob encontrou! E depois voltou a desaparecer. Jory pôs-se ao lado de Bran e do pai. — Problema, senhor? — Sem nenhuma dúvida, disse o senhor seu pai. — Vamos, vamos ver que velhacaria desenterraram agora os meus filhos. Pôs o cavalo a trote. Jory, Bran e o resto do grupo seguiram-no. Encontraram Rob na margem do rio, ao norte da ponte, com Jon ainda montado ao seu lado. As neves do fim do verão tinham sido pesadas naquela volta da lua. Rob estava enterrado em branco até os joelhos, com o capuz atirado para trás, e o sol brilhava nos seus cabelos. Aconchegava alguma coisa no braço, enquanto os rapazes conversavam em vozes excitadas, mas baixas. Os cavaleiros escolheram o caminho com cuidado através dos detritos empilhados pelo rio, tateando em busca de apoio sólido no terreno escondido e irregular. Jory, Castle e Theon Greyjoy foram os primeiros a chegar perto dos rapazes. Greyjoy ria e gracejava enquanto se aproximava. Bran ouviu o fôlego sair-lhe do peito. — Deuses! — exclamou, lutando por manter o controle do cavalo enquanto levava a mão à espada. A espada de Jory já estava na mão. — Rob, afaste-se disso! — gritou, enquanto o cavalo empinava entre suas pernas. Rob sorriu e ergueu o olhar do volume que tinha nos braços. — Ela não pode lhe fazer mal! — disse. — Está morta, Jory. Por aquela altura, Bran já ardia de curiosidade. Teria esporiado o pônei para avançar mais depressa, mas o pai os fez desmontar junto à ponte e aproximar-se a pé. Bran saltou do animal e correu. Também Jon, Jory e Theon Greyjoy já tinham desmontado. — O quê? Pelos sete infernos! É isso? — disse Greyjoy. — Uma loba! — disse Rob. — Uma aberração! — disse Greyjoy. — Olha o tamanho da coisa! O coração de Bran martelava-lhe no peito enquanto abria caminho através de uma pilha de detritos que lhe alcançava a cintura até que chegou ao lado do irmão. Meio enterrada na neve manchada de sangue, uma forma enorme atolava-se na morte. Em sua desgrenhada pelagem cinzenta formara-se gelo e um tênue cheiro de putrefação impregnava-a como perfume de mulher. Bran viu de relance os olhos cegos repletos de vermes, uma grande boca cheia de dentes amarelados. Mas foi o tamanho da coisa que o fez ficar de boca aberta. Era maior que seu pônei, com o dobro do tamanho do maior cão de caça do canil de seu pai. — Não é aberração nenhuma! — disse Jon calmamente. — Isso é uma loba gigante. Eles crescem mais do que os da outra espécie. — Theon Greyjoy disse — Não é visto nenhum lobo gigante ao sul da muralha há duzentos anos? — Vejo um agora — respondeu Jon. Bran desviou os olhos do monstro. Foi então que reparou no fardo que estava nos braços de Rob. Soltou um grito de deleite e aproximou-se. O filhote era uma minúscula bola de pelo cinza escuro, ainda com os olhos fechados. Batia cegamente com o focinho contra o peito de Rob, procurando leite nos couros que o cobriam, soltando um pequeno som lamentoso e triste. Bran estendeu uma mão hesitante. — Vá lá — disse-lhe Rob. — Pode tocá-lo. Bran fez um afago rápido e nervoso no filhote e depois se virou quando Jon disse — — Ora, veja aqui — seu meu irmão pôs um segundo filhote nos seus braços. — Há cinco ao todo. Bran sentou-se na neve e abraçou a cria de lobo, encostando-a ao rosto. O pelo do animal era suave e morno. — Lobos gigantes à sota no reino depois de tantos anos — murmurou Ulen, o mestre dos cavalos. — Não me agrada. — É um sinal — disse Jory. O pai franziu a sobrancelha. — Isto é só um animal morto, Jory — disse, apesar de parecer perturbado. A neve rangia sob seus pés enquanto passeava ao redor do corpo. — Sabemos o que a matou? — Há qualquer coisa na garganta — disse Rob, orgulhoso de ter encontrado a resposta, mesmo antes de o pai ter perguntado. — Ali, por baixo da mandíbula. O pai ajoelhou-se e tateou sob a cabeça do animal. Deu um puxão e ergueu a coisa para que todos a vissem. Trinta centímetros de um chifre estilhaçado de veado, com as pontas partidas, todo vermelho de sangue. Um silêncio súbito caiu sobre o grupo. Os homens olharam inquietos para o corno, mas ninguém se atreveu a falar. Mesmo Bram pressentia seu medo, embora não compreendesse. O pai atirou o chifre para o lado e limpou as mãos na neve. — Surpreende-me que ela tenha vivido tempo suficiente para parir — disse, e sua voz quebrou o encantamento. — Talvez não tenha — disse Jory. — Ouvi histórias. Talvez a loba já estivesse morta quando os filhotes chegaram. — Nascidos com os mortos — interveio outro homem. — Pior sorte. — Não importa — disse Hulen. — Não tarda — e estarão mortos também. Bram soltou um grito inarticulado de desalento. — Quanto mais depressa, melhor — concordou Theron Greyjoy e puxou a espada. — Deve ao animal, Bram. — A criaturinha enroscou-se nele como se tivesse ouvido e compreendido. — Não — gritou Bram ferozmente. — É meu. — Guarda a espada, Greyjoy — disse Robb, que por um momento sou tão autoritário como o pai, como o senhor que viria a ser um dia. — Vamos ficar com esses filhotes. — Não pode fazer isso, rapaz — disse Harwin, que era filho de Hulen. — Será misericordioso matá-los — disse Hulen. Bram olhou o senhor seu pai em busca de salvação, mas só recebeu um franzir de senho, uma testa cheia de sucos. — Hulen fala a verdade, filho. É melhor uma morte rápida do que uma lenta, de frio e de fome. — Não — sentia que lágrimas lhe brotavam dos olhos e afastou-se. Não queria chorar na frente do pai. — Robb resistia com teimosia. — A cadela vermelha de Sor Roderick pariu de novo na semana passada — disse. — Foi uma ninhada pequena, só com dois cachorros vivos. Ela terá leite suficiente. — Ah, ela os despedaçará quando tentarem mamar. — Lord Stark — disse John. Era estranho ouvi-lo chamar o pai assim de modo tão formal. Bram olhou-o com uma esperança desesperada. — Há cinco crias. Três machos e duas fêmeas. — E então, John? — O senhor tem cinco filhos legítimos — disse John. — Três filhos e duas filhas. O lobo gigante é o selo da vossa casa. Os vossos filhos estão destinados a ficar com essa ninhada, senhor. Bram viu o rosto do pai mudar e os outros homens trocarem olhares. Naquele momento amou John de todo o coração. Mesmo com seus sete anos, Bram compreendeu o que o irmão fizera. A conta estava certa apenas porque John se omitira. Incluíram as moças e até Rickon, o bebê, mas não o bastardo que usava o apelido Snow, o nome que, pelo costume, devia ser dado a todos aqueles que, no norte, eram suficientemente infelizes para não possuir um nome seu. O pai também o compreendera. — Não quero uma cria para você, John? Perguntou brandamente. — O lobo gigante honra os estandartes da casa Stark. John retrucou. — Eu não sou um Stark, pai. O senhor, seu pai, o olhou, pensativo. Rob apressou-se a preencher o silêncio que ele deixara. — Cuidarei eu próprio dele, pai, prometeu. Embeberei uma toalha em leite morno e assim lhe darei de mamar. — Eu também, disse Bram num eco. O senhor avaliou os filhos longo e cuidadosamente com os olhos. — É fácil dizer, mas é difícil fazer. — Não quero vê-los desperdiçando com isto o tempo dos criados. Se querem esses filhotes, vocês os alimentarão. — É entendido? Bram acenou com ardor. O animal contorceu-se nos seus braços e lambeu-lhe o rosto com uma língua morna. — Devem treiná-los também, disse-lhes o pai. — Devem ensiná-los. O mestre do canil não vai querer ter nada a ver com esses monstros. Garanto a vocês. — E que os deuses os protejam, se negligenciarem, maltratarem ou treinarem mal esses animais. Esses não são cães que peçam festas ou se esquivem a um pontapé. Um lobo gigante é capaz de arrancar o braço de um homem com tanta facilidade como um cão mata uma ratazana. — Tem certeza de que querem isso? — Sim, pai, disse Bram. — Sim, concordou Rob. — Os filhotes podem morrer de qualquer modo, apesar de tudo o que fizerem. — Eles não morrerão, disse Rob. — Não deixaremos que morram. — Fiquem então com eles. — Jory, Desmond, recolham-os demais. É tempo de regressarmos a Winterfell. Foi só depois de terem montado e de se terem posto a caminho que Bram se permitiu saborear o doce ar da vitória. Nessa altura, seu filhote estava aconchegado entre seus couros, quente contra seu corpo, a salvo durante a longa viagem para casa. Bram perguntava-se como haveria de chamá-lo. No meio da ponte, John puxou subitamente as rédeas. — Que se passa, John? Perguntou o senhor, seu pai. — O senhor não ouviu? Bram ouvia o vento nas árvores, o ruído dos cascos nas tábuas de pau-ferro, os lamentos da cria faminta. Mas John escutava outra coisa. — Ali! — disse John. Fez o cavalo dar meia-volta e galopou pela ponte, pelo caminho por onde viera. Viram-no desmontar onde a luba gigante jazia morta na neve e ajoelhar-se. Um momento mais tarde, cavalgava de regresso, sorrindo. — Deve ter se afastado dos outros — ele disse. — Ou sido afastado — disse o pai, olhando a cesta cria. A pelagem desta era branca, enquanto a do resto da ninhada era cinzenta. Seus olhos eram tão vermelhos como o sangue do homem esfarrapado que morrera naquela manhã. Bram achou curioso que só aquele cachorro tivesse aberto os olhos, enquanto os outros ainda estavam cegos. — Um albino — disse Theon Greyjoy com um perverso divertimento — este ainda vai morrer mais depressa do que os outros. John Snow deitou sobre o protegido de seu pai um olhar longo e gelado. — Penso que não, Greyjoy — disse. — Este me pertence. PASTA 2 Catelyn Catelyn nunca gostara daquele bosque sagrado. Nascera entre os Tule, em Correrio, mais ao sul, nas margens do ramo vermelho do Tridente. O bosque sagrado que lá havia era um jardim luminoso e arejado, onde grandes árvores de pau-brasil espalhavam sombras sarapintadas por córregos que rumorejavam entre as margens, aves cantavam em ninhos escondidos, e o ar era perfumado pelo odor de flores. Os deuses de Winterfell mantinham um tipo diferente de bosque. Era um lugar escuro e primordial, três acres de floresta antiga, intocada ao longo de dez mil anos, enquanto o castelo se levantava a toda sua volta. Cheirava a terra úmida e a decomposição. Ali não crescia o pau-brasil. Aquele era um bosque de obstinadas árvores sentinelas, revestidas de agulhas cinzas verdeadas, de poderosos carvalhos, de árvores de pau-ferro tão velhas como o próprio reino. Ali, espessos troncos negros enroscavam-se uns aos outros, enquanto ramos retorcidos teciam um denso docel elevado e raízes deformadas batalhavam sob o solo. Aquele era um lugar de profundo silêncio e sombras meditativas e os deuses que ali viviam não tinham nomes. Mas ela sabia que naquela noite encontraria ali seu marido. Sempre que ele tirava a vida de um homem, procurava depois o sossego do bosque sagrado. Catelyn fora ungida com sete olhos e fora-lhe dado o nome no arco-íris de luz que enchia o septo de Correrio. Pertencia à fé, tal como o pai e o avô, e o pai deste antes dele. Seus deuses possuíam nomes e seus rostos eram-lhe tão familiares como os de seus pais. O serviço religioso era um septão com um turíbulo, o cheiro do incenso, um cristal de sete lados animado com luz, vozes erguidas em canto. Os tule mantinham um bosque sagrado, como todas as grandes casas, mas era apenas um lugar para passear, ler ou ficar deitado ao sol. A prece pertencia ao septo. Por ela, Ned tinha construído um pequeno septo onde podia cantar as sete caras de Deus, mas o sangue dos primeiros homens ainda corria nas veias dos Stark, e seus deuses eram os antigos, os deuses sem nome nem rosto, da mata verde que partilhavam com os filhos desaparecidos da floresta. No centro do bosque, um antigo represeiro reinava pensativo sobre uma pequena lagoa, onde as águas eram negras e frias. Ned chamava-lhe a árvore coração. A casca do represeiro era branca como o osso, e suas folhas vermelhas como um milhar de mãos manchadas de sangue. Uma cara tinha sido esculpida no tronco da grande árvore, de traços compridos e melancólicos, com os olhos profundamente escavados, vermelhos de seiva seca e estranhamente vigilantes. Aqueles olhos eram velhos, mais velhos do que a própria Winterfell. Se as lendas falavam a verdade, tinham visto Brandon, o construtor, assentar a primeira pedra. Tinham visto as muralhas de granito do castelo crescer à sua volta. Dizia-se que os filhos da floresta tinham esculpido as caras nas árvores durante os séculos de alvorada, antes da chegada dos primeiros homens vindos do mar estreito. No sul, os últimos represeiros tinham sido derrubados ou queimados havia mil anos, exceto na Ilha das Caras, onde os homens verdes mantinham sua vigilância silenciosa, e as coisas eram diferentes. Aqui, cada castelo possuía seu bosque sagrado, e cada bosque sagrado tinha sua árvore e coração, e cada árvore e coração seu rosto. Catelyn encontrou o marido sob o represeiro sentado numa pedra coberta de musgo. Tinha gelo, a espada pousada sobre as coxas, e limpava-lhe a lâmina naquelas águas, negras como a noite. Mil anos de humus jaziam numa grossa camada no solo do bosque sagrado, engolindo o som dos pés da mulher, mas os olhos vermelhos do represeiro pareciam segui-la enquanto se aproximava. — Ned? — ela chamou com suavidade. Ele ergueu a cabeça para olhá-la. — Catelyn — disse. Sua voz era distante e formal. — Onde estão as crianças? Ele sempre lhe perguntava aquilo. — Na cozinha, discutindo nomes para as crias de lobo. Ela estendeu o manto sobre o chão da floresta, e sentou-se junto à lagoa de costas voltadas para o represeiro. Podia sentir os olhos ao observá-la, mas fez o melhor que pôde para ignorá-los. — Arya já está apaixonada, e Sansa, enfeitiçada e apiedada, mas Rickon não está muito seguro. — Tem medo? — Ned perguntou. — Um pouco — admitiu ela. — Só tem três anos. Ned franziu as sobrancelhas. — Ele tem de aprender a enfrentar seus medos. Não terá três anos para sempre, e o inverno está para chegar. — Sim — concordou Catelyn. As palavras provocaram-lhe um arrepio, como sempre. As palavras Stark. Todas as casas nobres tinham as suas palavras. Lemas de família, pedras de toque, espécies de orações, que alardeavam honra e glória, prometiam lealdade e verdade, juravam fé e coragem. Todas menos a dos Stark. — O inverno está para chegar — diziam as palavras Stark. Refletiu sobre como aqueles nortenhos eram um povo estranho, e já não era a primeira vez que o fazia. — O homem morreu bem. Posso lhe assegurar — disse Ned. Tinha na mão um bocado de couro oleado, com o qual fazia percorrer com leveza a espada, enquanto falava, polindo um metal até soltar um brilho escuro. — Fiquei contente por causa de Bran. Teria ficado orgulhosa dele. — Estou sempre orgulhosa de Bran — Catelyn respondeu, observando a espada enquanto ele a esfregava. Conseguia ver as ondulações profundas do aço, onde o metal fora dobrado sobre si próprio cem vezes durante a forja. Catelyn não sentia qualquer amor por espadas, mas não podia negar que gelo possuía sua beleza. — Tinha sido forjada em Valíria antes de a destruição ter caído sobre a antiga cidade franca, quando os ferreiros trabalhavam seus metais, tanto com feitiços como com martelos. Tinha já quatrocentos anos e era tão aguçada como no dia em que fora forjada. O nome que ostentava era ainda mais antigo, um legado da era dos heróis, quando os Stark eram reis no norte. — Foi o quarto este ano — disse Ned sombriamente. O pobre homem estava meio louco. Algo lhe incutiu um medo tão profundo que minhas palavras não o alcançaram — suspirou. — Bem, escreveu-me, dizendo que a força da patrulha da noite já não tem mil homens. Não são só desertões. Tem também perdido homens nas patrulhas. — São os selvagens? — ela perguntou. — Quem mais poderia ser? Ned ergueu o gelo e observou o aço frio ao longo de todo o seu comprimento. — E só vai piorar. Pode chegar o dia em que eu não tenho escolha, a não ser reunir os vassalos e... marchar para o norte, a fim de lidar de uma vez com todas com esse rei para lá da muralha. — Para lá da muralha? A ideia fez Katelin estremecer. Ned viu o terror no seu rosto. — Manse, Ryder, não é nada que devamos temer. — Há coisas mais escuras para lá da muralha. Ela olhou de relance a árvore e coração às suas costas, a casca clara e os olhos vermelhos, observando, escutando, pensando seus longos e lentos pensamentos. O sorriso dele era gentil. — Você ouve em demasia as histórias da velha ama. Os outros estão tão mortos como os filhos da floresta, desaparecidos há oito mil anos. Mestre Luen lhe diria que nunca sequer chegaram a estar vivos. Nenhum homem vivo alguma vez viu um. — Até hoje de manhã, nenhum homem vivo tinha visto um lobo gigante, recordou Katelin. — Já devia saber que não se pode discutir com uma Tully. Ele disse com um sorriso triste e devolveu gelo à sua bainha. — Não veio até aqui me contar histórias de embalar. Sei bem como gosta pouco deste lugar. — O que se passa, minha senhora? Katelin tomou nas suas a mão do marido. — Hoje chegaram dolorosas novas, meu senhor. Não quis incomodá-lo até ser purificado. Não havia maneira de suavizar o golpe e ela o disse sem rodeios. — Lamento tanto, meu amor. John Arryn está morto. — Os olhos dele encontraram os dela e Katelin viu como lhe custou, como sabia que custaria. — Na juventude, Nery tinha sido acolhido no ninho da águia, e Lord Arryn, que não tinha filhos seus, tinha se tornado um segundo pai para ele e para o seu outro protegido, Robert Baratheon. Quando o rei Aerys II Targaryen, o louco, exigir as suas cabeças, o senhor do ninho da águia erguer em revolta os seus estandartes da lua e do falcão em vez de entregar àqueles que jurara proteger. Em um dia, há quinze anos, seu segundo pai tinha se transformado também num irmão, quando ele e Ned se juntaram no septo de Correrio para desposar duas irmãs, as filhas de Lorde Roster Tully. — John — Ned disse. — Esta notícia é segura. Trazia o selo do rei, e a carta vinha escrita na caligrafia do próprio Robert. — Guardei-a para você. Diz que Lorde Arryn partiu depressa. Nem Mestre Epicelli pôde fazer alguma coisa, mas trouxe o leite da papola para que John não ficasse por muito tempo em sofrimento. — Isto foi uma pequena misericórdia, suponho — ele disse. Catelyn via o pesar em seu rosto, mas mesmo nesse momento seu primeiro pensamento era-lhe dedicado. — A sua irmã — disse Ned. — E o filho de John. — Que notícias há deles? — A mensagem dizia apenas que estavam bem e que tinham regressado ao Ninho da Águia. Ela respondeu. — Eu preferia que tivessem ido para o Correrio. O Ninho da Águia é um lugar alto e solitário, e sempre foi o lugar de John, não deles. A memória de Lorde John assombrará cada pedra. — Conheço minha irmã. Ela precisa do conforto da família e dos amigos ao seu redor. — Seu tio espera no vale, não é verdade? Ouvi dizer que John o nomeou Cavaleiro do Portão. Catelyn anuiu com a cabeça. — Brindem. Fará por ela e pelo rapaz o que puder. É algum conforto, mas mesmo assim... — Vá ter com ela. Ned tentou animá-la. — Leva as crianças. Encha aqueles salões de ruído, gritos e risos. Aquele rapaz precisa de outras crianças à sua volta. Elisa não deve ficar só na sua dor. — Gostaria de poder fazer isso — disse Catelyn. A carta trazia outras notícias. O rei viaja para Winterfell à sua procura. Ned precisou de um momento para ver o sentido daquelas palavras, mas quando as compreendeu, a escuridão abandonou seus olhos. — Robert, vem para cá? Quando ela anuiu, um sorriso abriu-se no seu rosto. Catelyn desejou poder compartilhar da alegria do marido, mas ouvir o que se dizia pelos pátios. Um lobo gigante morto na neve com um chifre partido na garganta. O terror retorcia-se no seu interior como uma serpente, mas forçou-se a sorrir para aquele homem que amava, aquele homem que não punha fé alguma nos sinais. — Sabia que te agradaria — disse. — Deveríamos enviar uma mensagem ao seu irmão na muralha. — Sim, claro — ele concordou. — Ben vai querer estar aqui. — Direi à mestre Lewin para enviar sua ave mais rápida. Ned ergueu-se e ajudou a esposa a pôr-se em pé. — Demônios! Quantos anos já se passaram! E não nos dá mais notícias do que estas? A mensagem dizia quantos homens traz na comitiva? — Penso que um cento de cavaleiros, pelo menos, com todos os seus servidores, e vez e meia este número de cavaleiros livres, Cersei e as crianças viajam com eles. — Robert virá em passo moderado por causa delas — disse Ned. — Ainda bem. Teremos mais tempo para nos preparar. — Os irmãos da rainha também vêm na comitiva — ela completou. Ao ouvir aquilo, Ned fez um trejeito. Catelyn sabia que pouca simpatia havia entre ele e a família da rainha. Os Lannister de Rochedo, Casterly, tinham chegado tarde à causa de Robert, quando a vitória era praticamente certa, e ele nunca os perdoara por isso. — Ben, se o preço a pagar pela companhia de Robert é uma infestação de Lannister, que seja. Parece que Robert traz metade da corte. — Aonde o rei vai, o reino segue — ela respondeu. — Será bom ver as crianças. O mais novo ainda mamava na teta da Lannister da última vez que o vi. Agora deve ter o quê? Cinco anos? — O príncipe Tommen tem sete anos. Há a mesma idade de Bran. — Por favor, Ned, tenha tento na língua. Lannister é nossa rainha, e disse que seu orgulho cresce a cada ano que passa. Ned apertou-lhe a mão. — Terá de haver um festim bem composto com cantores, e Robert vai querer caçar. Enviarei Jorri para o sul com uma guarda de honra ao seu encontro, a fim de escoltá-los no caminho até aqui pela estrada do rei. Deuses, como iremos alimentar a todos? Maldito seja o homem! Maldito seja o seu real couro! PASTA 3 Daenerys O irmão ergueu o vestido para que ela o inspecionasse. — Isto é uma beleza! Tóquio, vamos! Acaricie o tecido! Dany o tocou. O tecido era tão macio que parecia correr-lhe pelos dedos como água. Não conseguia se lembrar de alguma vez ter usado algo tão suave. Assustou-se. Afastou a mão. — É mesmo meu? — Um presente de Magíster e Lírio — disse Viserys, sorrindo. Seu irmão estava de bom humor naquela noite. — A cor realçará o violeta dos seus olhos. — E você também terá ouro e joias de todos os tipos? — E Lírio prometeu. Esta noite deve se parecer uma princesa. — Uma princesa! Pensou Dany. Já se esquecera de como aquilo era. Talvez nunca tivesse realmente sabido. — Por que ele nos dá tanto? Ela perguntou. — O que quer de nós? Há quase meio ano que viviam na casa do Magíster, comiam da sua comida, eram paparicados pelos seus criados. — Dany tinha treze anos, idade suficiente para saber que tais presentes raramente vêm sem preço ali, na cidade livre de Pentos. — E Lírio não é nenhum tolo — Viserys respondeu. Era um jovem magro, com mãos nervosas e um ar febril nos olhos de um tom claro de lilás. — O Magíster sabe que não esquecerei os amigos quando subir ao trono. — Dany não disse nada. Magíster e Lírio eram comerciantes de especiarias, pedras preciosas, ossos de dragão e outras coisas menos palatáveis. Tinha amigos em todas as nove cidades livres, dizia-se, e mesmo para lá delas, em Váez d'Otraque e nas terras das fábulas, junto ao mar de Jade. Também se dizia que nunca tinha tido um amigo que não fosse capaz de vender alegremente pelo preço justo. Dany escutava o falatório nas ruas e ouvia essas coisas, mas também sabia que era melhor não questionar o irmão enquanto tecia suas teias de sonho. Quando era despertada, a ira de Viserys era algo terrível. Ele a chamava de O Acordar do Dragão. O irmão pendurou o vestido ao lado da porta. — Rilheiro enviará as escravas para lhe dar em banho. Asegure-se de se livrar do fedor dos estábulos. Cal Drogo tem mil cavalos e hoje vem à procura de um tipo diferente de montaria. Estudou-a criticamente. — Ainda tem as costas tortas. — Endireite-se! Pôs-lhe as mãos nos ombros e puxou-os para trás. — Deixe-os ver que tem agora a forma de uma mulher. Os dedos do irmão roçaram levemente seus seios em botão e apertaram num mamilo. — Não me falhará esta noite. Se não, será mal para você. Não quer acordar o dragão. Quer? Os dedos torceram-se, um beliscão cruel e duro, através do tecido grosseiro da túnica. — Quer? Ele repetiu. — Não, respondeu Dani dociamente. O irmão sorriu. — Ótimo. Tocou-lhe os cabelos quase com afeição. — Quando escreverem a história do meu reinado, minha doce irmã, dirão que começou esta noite. — Quando ele saiu, Dani foi até a janela e olhou melancólica as águas da baía. As torres quadradas de tijolo de pentos eram silhuetas negras delineadas contra o sol poente. Ela conseguia ouvir os sacerdotes vermelhos cantando enquanto acendiam as piras noturnas e os gritos de crianças esfarrapadas que jogavam para lá dos muros da propriedade. Por um momento desejou poder estar lá fora com elas, de pés nus, sem fôlego e vestida de farrapos, sem passado nem futuro, sem banquete para ir na mansão de Caldrogo. Em algum lugar para lá do pôr do sol, do outro lado do estreito mar, havia uma terra de colinas verdes e planícies cobertas de flores e grandes rios caudalosos, onde torres de pedra negra se erguiam por entre magníficas montanhas azuis cinzentadas e cavaleiros de armadura cavalgavam para a batalha sob os estandartes dos seus senhores. Os dothraquis chamavam a essa terra Raesh Andali, a terra dos Ândalos. Nas cidades livres falavam de Oesteiros e dos reinos do poente. O irmão tinha um nome mais simples, chamava-lhe Nossa Terra. Para ele as palavras eram como uma prece. Se as dissesse o número de vezes suficientes, os deuses certamente ouviriam. É nosso direito de sangue, usurpado por meios traiçoeiros. Não se rouba um dragão. Ah, não. O dragão se lembra. E o dragão talvez recordasse mesmo, mas Dani não. Nunca vira aquela terra que o irmão dizia que lhes pertencia, este domínio para lá do estreito mar. Aqueles lugares de que falava, Rochedo, Casterli e o Ninho da Águia, Jardim de Cima e o Vale de Arrim, Dorne e a Ilha das Caras, para ela eram apenas palavras. Viserys era um rapaz de oito anos quando fugiram de Porto Real para escapar ao avanço dos exércitos do usurpador, mas Daenerys não passava de uma partícula de vida no ventre da mãe. Mesmo assim, por vezes, Dani conseguia visualizar os acontecimentos. Tantas tinham sido as ocasiões em que ouvir o irmão contar as histórias. A fuga no meio da noite para a pedra do dragão, com o luar cintilando nas velas negras do navio. Seu irmão, Haegar, combatendo o usurpador nas águas sangrentas do tridente e morrendo pela mulher que amava. O saque de Porto Real por aqueles a quem Viserys chamava os cães do usurpador, os senhores Lannister e Stark. A princesa Elia de Dorne, suplicando misericórdia, quando o herdeiro de Haegar lhe fora arrancado do seio e assassinado perante seus olhos. Os crânios polidos dos últimos dragões a olhar sem ver, do alto das paredes da sala do trono, quando o regicida abrira a garganta do pai com uma espada dourada. Nascer em pedra do dragão quatro luas depois da fuga, durante a fúria de uma tempestade de verão que ameaçava destroçar a estabilidade da ilha. Diziam que aquela tempestade tinha sido terrível. A frota Targaryen foi esmagada enquanto estava ancorada, e enormes blocos de pedra foram arrancados dos parapeitos e precipitados sobre as águas encapeladas do mar estreito. A mãe morrera ao dá-la à luz, e por este fato o irmão Viserys nunca a perdoara. Tão pouco se lembrava da pedra do dragão. Tinham fugido de novo imediatamente antes de o irmão do usurpador zarpar com sua nova frota. Por essa altura, dos sete reinos que tinham pertencido aos seus, apenas pedra do dragão restava, a antiga sede de sua casa. Mas não por muito tempo. A guarnição estava preparada para vendê-los ao usurpador, mas uma noite, Sor, Willen, Derry e quatro homens leais invadiram o quarto das crianças, raptaram-nas e sua ama de leite, e zarparam sob a escuridão da noite em busca da segurança da costa bravosiana. Lembrava-se vagamente de Sor Willen, um homem que mais parecia um grande urso cinzento, meio cego, a rugir e berrar ordens de sua cama de doente. Os criados tinham vivido aterrorizados por causa dele, que sempre fora bondoso para Dani. Chamava a pequena princesa, e, por vezes, minha senhora, e suas mãos eram suaves como couro velho. Mas nunca deixava a cama, e o cheiro da doença impregnava-o de dia e de noite com um odor quente, úmido, de uma doçura doentia. Nessa altura, viviam em Bravos, na casa grande de Porta Vermelha. Dani tinha seu próprio quarto, com um limoeiro junto à janela. Depois da morte de Sor Willen, os criados roubaram o pouco dinheiro que lhes restava, e em breve os irmãos foram postos fora da casa grande. Dani chorara quando a Porta Vermelha se fechara às suas costas para sempre. Desde então tinham andado de um lado para outro, de Bravos para Mir, de Mir para Tirash, e daí para Coor, Volantis e Lys, sem nunca ficarem muito tempo no mesmo lugar. O irmão não permitia. Insistia que os traidores contratados pelo usurpador viriam atrás deles, embora Dani nunca tivesse visto nenhum. A princípio, os magísteres, arcontes e príncipes mercadores tinham se sentido felizes por dar as boas-vindas aos últimos Targaryen às suas casas e mesas, mas, à medida que os anos foram passando e o usurpador continuou sentado no trono de ferro, as portas foram se fechando e suas vidas tornaram-se mais pobres. Anos antes tinham se visto forçados a vender os últimos tesouros, e agora até o dinheiro que tinham obtido pela coroa da mãe desaparecera. Nas vielas e tabernas de Pentos chamavam o irmão de Rei Pedinte. Dani não queria saber do que a chamavam. — Um dia teremos tudo de volta, minha doce irmã — prometia-lhe Viserys. Às vezes as mãos tremiam-lhe quando falava daquilo. — As joias e as sedas, pedra do dragão e porto real, o trono de ferro e os sete reinos, tudo o que nos roubaram, teremos tudo de volta. — Ele vivia para esse dia. Tudo o que Daenerys queria de volta era a grande casa de porta vermelha com o limoeiro em frente à janela do seu quarto, a infância que nunca conhecera. Ouviu-se um suave toque na porta. — Entre — disse Dani, virando as costas à janela. As criadas de Ilírio entraram com reverências e começaram a tratar de suas tarefas. Eram escravas, um presente de um dos muitos amigos d'Otraquis do Magister. A escravatura não existia na cidade livre de Pentos. E, no entanto, elas eram escravas. A mulher mais velha, pequena e cinzenta como um rato, nunca dizia uma palavra, mas a moça compensava. Era a favorita de Ilírio, uma jovem de dezesseis anos, cabelos claros e olhos azuis, que tagarelava sem cessar enquanto trabalhava. Encheram a banheira com água quente trazida da cozinha e perfumaram-na com olhos odoríferos. A moça puxou a túnica de algodão grosseiro pela cabeça de Dani e a ajudou a entrar na banheira. A água escaldava, mas Daenerys não hesitou nem gritou. Gostava do calor. Fazia-a sentir-se limpa. Além disso, o irmão dissera-lhe com frequência que nunca nada estava quente demais para um Targaryen. — A nossa é a casa do dragão — dizia. — O fogo está em nosso sangue. A mulher mais velha lavou seus longos cabelos esbranquiçados e removeu suavemente os nós com uma escova, sempre em silêncio. A moça esfregou-lhe as costas e os pés e disse-lhe como tinha sorte. Drogo é tão rico que até seus escravos usam colares de ouro. Seu casalar tem cem mil cavaleiros e seu palácio em Vais, Dothrak, duzentos quartos e portas de prata sólida. E houve mais do mesmo gênero, muito mais. Como o Cal era um homem bonito, alto e feroz, destemido em batalha, o melhor cavaleiro que alguma vez montar um cavalo, um arqueiro demoníaco. Daenerys nada disse. Sempre assumira que se casaria com Viserys quando chegasse à idade adulta. Durante séculos, os Targaryen tinham se casado irmão com irmã, desde que Aegon, o conquistador, tomara as irmãs como noivas. Viserys dissera-lhe mil vezes que a pureza da linhagem devia ser mantida, que o sangue real era deles, o sangue dourado da antiga Valíria, o sangue do dragão. Os dragões não acasalavam com os animais dos campos e os Targaryen não misturavam o seu sangue com o de homens menores. E, no entanto, agora Viserys conspirava para vendê-la a um estranho, a um bárbaro. Quando ficou limpa, as escravas ajudaram-na a sair da água e secaram-na com toalhas. A moça escovou-lhe os cabelos até fazê-los brilhar como prata derretida, enquanto a mulher mais velha a untava com o perfume de flores de especiarias das planícies dotraquianas, um salpico em cada pulso, atrás das orelhas, na ponta dos seios, e, por fim, um refrescante lá embaixo, entre as pernas. Vestiram-lhe a roupa de baixo que Magíster e Lírio lhe enviara, e depois o vestido, de seda, com um profundo tom de ameixa para realçar o violeta dos seus olhos. A moça enfiou-lhe as sandálias douradas nos pés, enquanto a mulher mais velha lhe fixava a tiara na cabeça e fazia deslizar pulseiras douradas incrustadas de ametistas em seus pulsos. O último adorno foi o colar, um pesado cordão de ouro torcido, ornado com antigos glifos valirianos. — Agora sim, se parece com uma princesa, disse a moça sem fôlego, quando terminaram. Dani olhou de relance para a sua imagem no espelho prateado que Lírio tão previdentemente lhe fornecera. Uma princesa pensou, mas lembrou-se do que a moça dissera, de como Cal Drogo era tão rico que até seus escravos usavam colares de ouro, sentiu um súbito arrepio percorrer os braços nus. O irmão a esperava na frescura do átrio, sentado na margem da fonte, arrastando a mão pela água. Pôs-se em pé quando ela surgiu e observou-a com olhos críticos. — Vem aqui, disse. — Vire-se. — Sim. — Ótimo. — Você tem um ar... — Real, disse Magíster Alírio, entrando por uma arcada. Movia-se com uma delicadeza surpreendente para um homem tão corpulento. Sob vestimentas soltas de seda cor de fogo, nuvens de gordura oscilavam enquanto ele caminhava. Pedras preciosas cintilavam em todos os dedos e seu criado oleara-lhe a barba amarela bifurcada até que brilhasse como ouro verdadeiro. — Que o senhor da luz abanhe em bênçãos neste tão afortunado dia, princesa da Enéris! Disse o Magíster quando lhe tomou a mão. Inclinou a cabeça, mostrando um fino relance de dentes amarelos e tortos através do dourado da barba. — Ela é uma visão, vossa graça! Uma visão! exclamou, dirigindo-se a Viserys. — Drogo ficará arrebatado! — É magra demais! disse Viserys. Seus cabelos, do mesmo tom louro prateado dos dela, tinham sido puxados para trás e bem atados com uma presilha de osso de dragão. Era um visual severo que dava ênfase às linhas duras e magras de seu rosto. Pousou a mão no punho da espada que Ilírio lhe emprestara e disse — Tem certeza de que Cal Drogo gosta das suas mulheres assim, tão novas? — Ele já teve o seu sangue. — Tem idade suficiente para o Cal? respondeu Ilírio, e já não era a primeira vez que dizia aquilo. — Olhe para ela! — Aqueles cabelos louro prateados, aqueles olhos púrpuros. Ela é do sangue da antiga Valíria, sem dúvida, sem dúvida. E bem-nascida, filha do antigo rei, irmã do novo, não é possível que não arrebate nosso Drogo. Quando Ilírio largou sua mão, Daenerys percebeu que estava tremendo. — Suponho que sim, disse o irmão em tom duvidoso. — Os selvagens têm gostos estranhos. — Rapazes, cavalos, ovelhas. — É melhor não sugerir isso a Cal Drogo, disse Ilírio. A ira flamejou nos olhos lilás de Viserys. — Toma-me por tolo? O magíster fez uma ligeira reverência. — Tomo-o por um rei. — Aos reis falta a cautela dos homens vulgares. Minhas desculpas se o ofendi. Virou-se e bateu palmas para chamar os carregadores. As ruas de Pentos estavam escuras como breu quando saíram na liteira elaboradamente esculpida de Ilírio. Dois criados iam à frente para alumiar o caminho, transportando ornamentadas lanternas a óleo, com vidraças de um vidro azul claro, e uma dúzia de homens fortes conduziam a liteira aos ombros. O espaço lá dentro, por trás das cortinas, era quente e apertado. Dani conseguia sentir o fedor da carne pálida de Ilírio sob seus pesados perfumes. O irmão, esparramado em almofadas a seu lado, nada notava. Sua mente estava longe, do outro lado do mar estreito. — Não necessitaremos de todo o seu calazar — disse Viserys. Os dedos brincavam no punho da lâmina emprestada, embora Dani soubesse que ele nunca usara uma espada a sério. — Dez mil serão suficientes. Posso varrer os sete reinos com dez mil guerreiros dothraques. — O domínio se erguerá em nome do seu reino de direito. Tyrell, Redwine, Derry, Greyjoy não sentem mais amor pelo usurpador do que eu. Os homens de Dorne ardem pela possibilidade de vingar Elia e os seus filhos, e as pessoas simples estarão conosco. Elas choram pelo seu rei. Olhou ansioso para Ilírio. — Choram, não é verdade? — São o vosso povo e o amam bastante. — Disse amavelmente Magíster Ilírio. — Empovoados por todo o território, os homens fazem brindes secretos à vossa saúde, enquanto as mulheres cozem estandartes do dragão e os escondem até o dia do vosso regresso do outro lado das águas. — Encolheu os maciços ombros. — Ou pelo menos é o que me dizem meus agentes. Dani não tinha agentes, nenhuma maneira de saber o que alguém estaria fazendo ou pensando do outro lado do mar estreito, mas desconfiava das palavras doces de Ilírio, do mesmo modo que desconfiava de tudo o que dizia respeito a ele. Mas o irmão acenava com ardor. — Matarei eu próprio, o usurpador, prometeu. — Ele que nunca matara ninguém. — Tal como ele matou meu irmão Hayegar, e também Lannister, o regicida, pelo que fez ao meu pai. — Isso será muito adequado — disse Magíster Ilírio. Dani viu a minúscula sugestão de sorriso que brincava nos lábios cheios do homem, mas o irmão não reparou em nada. Acenando, ele afastou uma cortina e perdeu o olhar na noite, e Dani soube que estava lutando de novo a batalha do tridente. A mansão de nove torres de Caldrogo erguia-se junto às águas da baía, com era de tons claros cobrindo seus grandes muros de tijolo. — Tinha sido oferecida ao Cal pelos magísteres de Ipentos, Irírio lhes disse. As cidades livres eram sempre generosas com os senhores dos cavalos. — Não é que temamos esses bárbaros — explicava Ilírio com um sorriso. — O senhor da luz poderia defender nossas muralhas contra um milhão de dothraquis, ou pelo menos é isso que prometem os sacerdotes vermelhos. Mas para quê correr riscos quando a amizade deles sai tão barata? A liteira em que seguiam foi parada o portão e as cortinas, puxadas rudimente para trás por um dos guardas da casa. Possuía a pele acobreada e os olhos escuros e amendoados de um dothraqui, mas tinha o rosto livre de pelos e usava o capacete guarnecido de pontas agudas dos imaculados. Avaliou-os friamente. — Magíster Ilírio rosnou-lhe qualquer coisa no rude idioma dothraqui. O guarda respondeu-lhe no mesmo tom e lhes deu passagem com um gesto através dos portões. Dani reparou que a mão do irmão estava cerrada com força no punho de sua espada emprestada. Parecia quase tão assustado como ela se sentia. — Eu, nuco insolente! — murmurou Viseres enquanto a liteira subia aos balanços até a mansão. As palavras de Magíster Ilírio eram mel. — Esta noite estarão muitos homens importantes no banquete. Homens assim têm inimigos. O cal deve proteger seus convidados. Vós, acima de todos, vossa graça. Não há dúvidas de que o usurpador pagaria bem pela vossa cabeça. — Ah, sim! — disse sombriamente Viseres. — Ele tentou, Ilírio. Aseguro-lhe. Seus traidores contratados nos seguem para todo lado. Sou o último dragão, e ele não dormirá descansado enquanto eu viver. A liteira desacelerou e parou. As cortinas foram puxadas e um escravo ofereceu a mão para ajudar Daenerys a sair. Seu colar, reparou ela, era de bronze comum. O irmão a seguiu com uma das mãos ainda cerrada com força no punho da espada. Foram precisos dois homens fortes para pôr Magíster Ilírio de pé. Dentro da mansão o ar estava pesado com o cheiro de especiarias, nós de fogo, limão doce e canela. Foram levados através do átrio, onde um mosaico de vidro colorido retratava a destruição de Valíria. Óleo ardia em lanternas negras de ferro, dispostas ao longo das paredes. Sob uma arcada composta por folhas de pedra interligadas, um eunuco cantou a chegada. — Viseres, da casa Targaryen, o terceiro de seu nome! — gritou numa voz doce e aguda. — Rei dos Ândalos, dos roinares e dos primeiros homens, rei dos sete reinos e protetor do território, sua irmã Daenerys, filha da tormenta, princesa de pedra do dragão, seu honorável anfitrião, Ilírio Mopatis, magíster da cidade livre de Pentos. Passaram pelo eunuco e entraram num pátio orlado de pilares cobertos de era clara. O luar pintava as folhas em tons de osso e prata, enquanto os convidados vagueavam por entre elas. Muitos eram senhores dos cavalos dothraquis, grandes homens de pele vermelho acastanhada, com os bigodes pendentes presos por anéis de metal e os cabelos negros oleados, trançados e atados a campainhas. Mas por entre eles moviam-se sicários e mercenários de Pentos, Myr e Tyrosh, um sacerdote vermelho ainda mais gordo que Ilírio, homens peludos vindos do porto de Iben e senhores das ilhas do verão com a pele negra como ébano. Daenerys olhou a todos maravilhada e compreendeu, com um súbito sobressalto de medo, que era a única mulher ali presente. Ilírio sussurrou-lhes. — Aqueles três são os companheiros de sangue de Drogo. Ali, ele mostrou. Junto ao pilar está Cal Moro com o filho Rogoro. O homem de barba verde é irmão do arconte de Tyrosh, e o homem que está atrás dele é Sor Joramormon. O último nome capturou a atenção de Daenerys. — Um cavaleiro? — Nem mais nem menos. Ilírio sorriu sob a barba. Rungido com os sete olhos pelo próprio alto septão. — Que faz ele aqui? Ela perguntou. — O usurpador quis vê-lo morto, disse-lhes Ilírio. — Uma afrontazinha qualquer. Vendeu alguns caçadores furtivos a um negociante de escravos e Tyrosh, em vez de entregá-los à patrulha da noite. Ha! Uma lei absurda. Um homem deve ser autorizado a fazer o que bem entenda com seus bens. — Quero falar com Sor Joramor antes do fim da noite, disse Viserys. — Dani deu por si, olhando com curiosidade, o cavaleiro. Era um homem velho, com mais de quarenta anos, e perdendo o cabelo, mas mantinha-se forte e em forma. Em vez de sedas e algodão, trajava lã e couro. Sua túnica era verde escura, bordada com a imagem de um urso negro em pé, sobre duas patas. Ainda observava aquele estranho homem vindo da pátria que nunca conhecera, quando o magíster Ilírio colocou a mão úmida em seu ombro nu. — Ali, doce princesa! — sussurrou. — Está o próprio Kau. Dani quis fugir e se esconder, mas o irmão a estava observando, e ela sabia que se lhe desagradasse, acordaria o dragão. Ansiosa, virou-se e olhou o homem que Viserys esperava que pedisse para desposá-la antes de a noite acabar. A jovem escrava não se enganara muito, pensou. Kau Drogo era uma cabeça mais alta do que o mais alto dos presentes na sala, mas, de certo modo, leve de pés, tão gracioso como a pantera que havia na coleção de Ilírio. Era mais novo do que ela pensara, não tinha mais de trinta anos. A pele era da cor de cobre polido, e o espesso bigode estava preso com anéis de ouro e bronze. — Devo ir fazer as minhas apresentações — disse magíster Ilírio. — Esperem aqui. Eu o trarei até vós. O irmão tomou-lhe o braço quando Ilírio se dirigiu bamboleante até o Kau, e seus dedos apertaram-na com tanta força que a machucaram. — Vê a sua trança, querida irmã? A trança de Drogo era negra como a meia-noite, pesada de óleo perfumado, e repleta de minúsculas campainhas que tiniam suavemente quando ele se movia. Chegava-lhe bem abaixo do cinto, até mesmo abaixo das nádegas. A ponta roçava-lhe a parte de trás das coxas. — Vê como é longa? — continuou Viserys. — Quando os dothraki são derrotados em combate, cortam as tranças em desgraça para que o mundo saiba da sua vergonha. — Kau Drogo nunca perdeu um combate. — É Aegon, o senhor do dragão regressado, e você será a sua rainha. Dani olhou Kau Drogo. Seu rosto era duro e cruel, os olhos tão frios e escuros como o Onyx. O irmão às vezes a magoava quando acordava o dragão, mas não a assustava como aquele homem. — Não quero ser sua rainha — ouviu sua voz dizer num tom fraco e agudo. — Por favor, por favor, Viserys. Não quero. Quero ir para casa. — Para casa? — ele manteve a voz baixa, mas ela conseguia ouvir a fúria na entoação. — Como havemos de ir para casa, minha doce irmã? Eles roubaram nossa casa. — Levou-a para sombras, para fora da vista dos convidados, com os dedos enterrados em sua pele. — Como havemos de ir para casa? — repetiu, referindo-se a Porto Real, à Pedra do Dragão e a todo o território que tinham perdido. Dani se referir apenas aos seus quartos na propriedade de Ilírio, que certamente não seria uma casa verdadeira, mas era tudo o que possuíam. No entanto, seu irmão não quis ouvir assim. Ali não havia para ele uma casa. Mesmo a casa grande com a porta vermelha não tinha sido uma casa para ele. Seus dedos enterravam-se com força no braço dela, exigindo uma resposta. — Não sei — Dani disse por fim, com a voz perdendo a firmeza. Lágrimas jorraram-lhe dos olhos. — Mas eu sei — disse ele com voz cortante — vamos para casa com um exército, minha doce irmã, com um exército de caldrogo. Eis como vamos para casa. E se para isso tiver de se casar com ele e com ele dormir, é isto que fará. — Sorriu-lhe — deixaria que todo o seu calazar a fodesse, se fosse preciso, minha doce irmã. Todos os quarenta mil homens e também os seus cavalos. E se isso fosse necessário para obter o meu exército. Fique grata que seja só o drogo. Com o tempo pode até aprender a gostar dele. Agora seque os olhos. — E Lírio o está trazendo para cá. E ele não vai vê-la chorar. Dani virou-se e viu que era verdade. Magíster e Lírio, todos sorrisos e reverências, escoltava caldrogo em direção ao lugar onde se encontravam. Afastou com as costas da mão as lágrimas que não tinham saído dos seus olhos. — Sorria — murmurou Viserys nervosamente, com a mão caindo sobre o punho da espada. — E fique ereta. Deixe que ele veja que você tem seios. Bem sabem os deuses que os têm bem pequenos. Daenerys sorriu e se aprumou.